Este ano, no Hip Hop International! Eu tenho que estar bem aqui para primeiros gols no gol! É o pessoal, bom dia! São neste momento 6 da manhã e hoje vamos para o Hip Hop International! Vou agora ter com o resto do pessoal para apanharmos então o autocarro que nos vai levar para o Porto. Vai ser brutal e eu vou levar-vos comigo e este é mais um Daily Vlog. Portanto, não esqueçam de deixar o vosso gosto e se gostarem e bora lá! Às 9 da manhã começam os Work Shops! É assim pessoal, parámos agora para dar aquela comidela! Marcos, estou apanhando o citaque, sentiste? Sentiste? Sentiste! Pará para dar aquela comidela, depois vamos almoçar, agora é o aperitivo, é as entradas e depois sim vamos almoçar! Não é a gente! Temos um casaco e diga-te a cordana é meu! Tu não vas-te casar com ela para fora? Não, não vejo! Está onde vai cortar! Não me cai! Está aqui eu desazentada neste momento! Olha que se passa lá por fora! Oh João! Hã? Diz! Ah! Tem alguma coisa no dente? Não! 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 Tem alguma coisa no dente? Olha! Olha ali! Já subiu? Já! Já tá! Tão! 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 Estamos aqui no autocarro! Já tá tudo comido, tá tudo de barriga cheia, no autocarro! Oh verinha, Artão! Estás boa? Estou, isto é a primeira fila. É para onde? É para publicar onde? É no Youtube, no Youtube. É carregar no botão. É carregar no botão. Mete um like, não é? Pronto, agora estamos à espera de chegar ao Porto. Não sabemos quando nem como. Ou sem ar-condicionado. Ou sem ar-condicionado, está aqui um carro que não se sabe. Vlogception, estão a sentir? É vlog ao mesmo tempo. Chama-se Vlogception. Old School a aprender conceitos novos, estão a sentir? Vocabulário novo, dicionário, dicionário. Pecantinho, aponta a tudo. Adeus! 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 Estamos agora aqui a fazer acreditação, ou seja, a pescar as nossas pulseiras e vão ter 3 dias brutais. Claro, claro, claro. Vem, olhem quem está aqui. Vá, vós, pula, olhem quem está aqui. Como é que é? Está tudo fixo ou não? Igualmente, André, pequenas. E olha para o meu canal, olha para o meu canal. E aí, Oswald, não é grande? Bem, já chegamos há quanto tempo? Estas ruas e tal. Tentamos a subir as escadas. Vamos assistir às competições, ou às pré-eliminatórias. Exatamente. Quem ganhar estas pré-eliminatórias hoje vai competir na segunda-feira. E é os grupos normais. Nós vamos competir amanhã no Universal. E pronto, vamos agora ao Cinec. Já, é o qual é que é os catorios. Acho que é o Junior de Duque. Já, de Barça Díl. Tomei! Vamos lá. E aí, voltou à Guén. Tomei! 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 Vivo! Tomei! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.